E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje lhes trago a 18ª parte do meu projeto GTA San Andreas explicando as missões. Sendo assim, vamos ao vídeo de hoje, parte número 18, com as missões de números 35, 36 e 37. Wu Zimu Adeus meu amor Farewell my love E Você está indo para San Fierro? Are you going to San Fierro? GTA San Andreas missão de número 35, Wu Zimu Essa missão se localiza em Red County, próximo a Montegomere e para iniciá-la, precisamos de um carro. Eu recomendo usar o búfalo estacionado ao lado da cabana de Catalina. CJ espera por Caesar, que chega atrasado. Ele explica que não sabia quando a corrida começaria. Em seguida, o organizador da corrida, Wu Zimu, Wu Zimu, se apresenta e pergunta sobre CJ, que também se apresenta. Wu Zimu explica que nessa corrida, o vencedor escolhe o dinheiro ou o carro do adversário. CJ e Cesar desconfiam dele, mas... Bora para a corrida. Na corrida, estamos nós com o nosso búfalo, um Fortuny, que é dirigido por Wu Zimu, além de um Sabre e um Stalion. A corrida se passa pela zona rural do mapa, passando por Red County, Blueberry, Blueberry Acres e finalizando em Oponopticon. Ao vencermos a corrida, ganharemos 5 mil dólares. CJ comemora e Wu Zimu lhe dá o documento de um ZR350. Ambos conversam e Wu Zimu faz uma proposta para CJ, caso no futuro venha trabalhar com ele em San Fierro. Eles saem dali quando ouvem o som da polícia chegando. E sendo assim, a missão acaba. Não ganharemos nada por completar a missão. Apenas os 5 mil dólares já ganhos para completar a corrida. Maneiras de falhar a missão. Morrer. Ser preso. Abandonar o veículo. Destruir o veículo. E perder a corrida. E perder a corrida. Como explicado anteriormente na missão. O búfalo próximo ao esconderijo da Catalina é a melhor opção. Já que ele é mais rápido do que os outros carros concorrentes nessa corrida. Além disso, em algumas curvas, temos que ter mais cautela. Pois, se vacilar, é dois toques para jogar o carro na água ou capotá-lo. Curiosidades. E são 5 nessa missão. Número 1. Protagonista do GTA 3. Na cena inicial dessa missão, podemos ver Cloud Speed. O protagonista do GTA 3. Ele está ali esperando para correr. Número 2. Música de fundo. A música de fundo que toca antes da corrida se chama Smoking. Composta por Boston. E a mesma toca na rádio KDST. Você não foi em uma das nossas reuniões antes. Onde você está, amigo? Eu sou de Grosso Street, Los Santos. Onde está Kendall? Anteriormente, quando o CJ recebe o telefonema de Cesar. Na qual ele fala para o CJ sobre a corrida. Ele diz para Carl se encontrar com ele e Kendall, ao sul de Montgomery, para correr. Entretanto, apenas Cesar aparece por lá. Número 4. Elvis do interior. No meio da corrida, podemos observar um Walton, vindo na direção contrária. E quem dirige é um NPC com a roupa semelhante ao Elvis. E, número 5. Carros diferentes. O Uzi corre com um fortune, mas na cena final da missão, ele aparece vindo de um bravura. GTA San Andreas, missão de número 36. Adeus, meu amor. Essa missão se localiza em Oponopticon. E ela é a corrida no sentido inverso, a anterior. E não precisamos de um carro para iniciar a missão. CJ observa a Catalina e Claude. Quando ela se aproxima de Carr, lhe xingando. Ela reclama que CJ preferiu correr do que lhe dar atenção. Ele fala que ela mesma citou que isso era apenas negócio. Ela se irrita e bate no carro de CJ. Catalina diz que não ama mais Carr. E que agora está com outro amante. No caso, Claude Speed. Então, ela pergunta se CJ não brigaria por ela. Ele diz que aceita a rejeição. E ela então desafia CJ, querendo provar que ele é ciumento e covarde. A corrida começa. Nós com o ZR350. Contra outros ZR350. Um Elji e um Sultan. O traçado é reverso em relação à corrida anterior. E CJ consegue vencer a corrida facilmente. Na cena final, Catalina alega que Carr teve uma vantagem injusta. Mas ele diz que ser o melhor motorista não é uma vantagem injusta. E que foi melhor na troca de marchas. Quando CJ cobra o prêmio da Catalina. Ela entrega uma escritura de uma garagem em San Fierro. Pois ela e o amante precisam do carro para ir para Liberty City. E após uma leve discussão, o casal vai embora. E sendo assim, a missão acaba. Mas dessa vez não ganhamos recompensa. Logo após, receberemos um telefonema pós missão do The Truth. Na qual ele fala sobre um bagulho que CJ queria. Que havia as pessoas lhe ouvindo. O que CJ quer, está na fazenda, nas colinas. E é só CJ ir lá e buscar. Maneiras de falhar a missão. Morrer Ser preso Abandonar o veículo Destruir o veículo E perder a corrida Dica da missão A mesma dica da missão anterior. Não ser afobado no traçado off-road. Para não capotar ou derrubar o veículo na água. Apesar do nosso carro ser mais equilibrado em relação aos oponentes. Ainda assim, dá para ganhar tranquilamente. Curiosidades E são duas nessa missão. Número 1 Amante e veículo trocado No contexto da missão, Catalina e Cloudspeed disputam a corrida em um outro ZR350. Mas na própria gameplay, ela está acompanhada de Wuzi em um LG. Qual o sentido disso? Nesse ZR350, está um NPC comum. Bizarro, né? E número 2 Música de fundo A música de fundo que toca depois da corrida, se chama Personal Jesus, composta por The Pish Mode. A mesma toca na Rádio X. GTA San Andreas Missão de número 37 Você está indo para San Fierro? Essa missão se localiza em Leaf Hollow. E nela, prestaremos serviço para o The Truth. A erva está pronta, ali dentro da nave mãe. Sendo assim, CJ paga The Truth. Mas algo inesperado acontece. Um helicóptero policial se aproxima. E eles percebem que isso foi armação de Tempene. Agora, o objetivo é queimar toda a plantação antes que a polícia chegue. Ganharemos um lança-chamas para queimar o Mato Verde. CJ começa a passar mal. Mas ele consegue queimar toda a plantação. Em seguida, ele precisa derrubar o helicóptero policial. E The Truth disponibiliza um lança-foguetes para ele. Que com apenas um disparo, derruba o helicóptero. The Truth dirige a nave mãe até um ponto. Mas com medo, ele deixa para CJ dirigir até o destino final. Carl liga para Cesar e pede para ele e Kendall lhe encontrar na garagem de San Fierro. Obtida na corrida contra a Catalina. CJ dirige pelo mapa com The Truth. E finalmente nós chegaremos a San Fierro. Uma cidade baseada em São Francisco. E ao chegar na nossa garagem, The Truth diz que CJ não está se sentindo bem. E sendo assim, a missão acaba e a recompensa é mais respeito. Com isso, continuamos com 9% de respeito. Maneiras de falhar a missão. CJ morrer. E destruir a nave mãe. Dica da missão. Não precisa esbanjar lança-chamas. Já que com apenas um disparo, uma parte da plantação já se queima. E caso você fique sem munição para o lança-chamas, há mais munição para reposição no celeiro. Lá no começo da plantação. Curiosidades. E são duas nessa missão. Número 1. Erva gratuita? No contexto do enredo, CJ deveria pagar pela erva. Mas na gameplay, CJ não paga por ela. E número 2. Helicóptero derrubado antecipadamente. Se derrubarmos o helicóptero antes de queimar toda a plantação, não veremos a cena na qual nós receberemos o lança-foguetes para derrubá-lo. É claro que isso depende de shit. Pois eu precisei usar um código de armas para ter o lança-foguetes. E essa é a única maneira de derrubar o helicóptero. Veículo especial. É o camper, nave mãe. Não completando a missão. E pronto. Agora você terá a nave mãe espacial disponível na sua garagem. Ela é a prova de explosões e tem uma única cor. Então é isso pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Comente o que você achou. E se inscreva no canal para acompanhar todos os conteúdos que o Murilão postar. Sendo assim, eu me despeço de vocês. Lhes desejando um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Falou e fui.